Olá pessoal, ae pessoal entrando, sejam muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Já, já a gente vai começar a entrevista, hoje a gente vai receber a Marina Matar. A Marina Matar é... Oi, Ana! A Marina Matar é experta em make. Raissa, quanta gente linda entrando. A Sema, sejam todos bem-vindos. Oi, os meninos também são bem-vindos aqui, mesmo sendo um assunto de maquiagem, são bem-vindos para ensinar as digníssimas, dar dicas. Olha lá o Rony, dicas para as namoradas, mães, irmãs. Então, todos são muito bem-vindos aqui. Já, já eu vou chamar a Marina. Vamos só dar mais alguns minutinhos para entrar mais convidados. Olá! Mandem as dúvidas de vocês. Hello! Quem tiver dúvidas de maquiagem, quiser saber um pouco, alguma coisa específica, fiquem à vontade para perguntar ao Flá. Flá, que bom que você apareceu também. Pode levar dicas para a esposa, né? Já estou sabendo. Tem vários maridos aqui presentes, de olho para levar as dicas para as namoradas e esposas também. Irmãs, mães, mesmo estando longe de algumas mães e irmãs, dá para a gente mandar mensagem. Olha, tem um truque para você valorizar o seu olhar. Ah, eu também sou super fã do Flávio. A Kátia, seja bem-vinda. Vamos lá. Então, vou chamar a Marina. Vamos ver se ela já está por aqui. Oi, Má! Oi! Seja muito bem-vinda, Má! Obrigada, Fer. Obrigada pelo convite. Gostei muito do tema. Ai, adorei que você tenha aceitado. A gente sabe que agora, com o uso obrigatório da máscara, a gente tem que usar alguns artifícios para compensar essa perda da expressão facial que a gente tem, né? Afinal, o sorriso que expressa tantas coisas, a gente vai deixar escondido em alguns momentos e aí tem que contar com a ajuda de profissionais maravilhosos como você. E eu fico muito feliz com a sua presença hoje, Má. Eu sei que, assim, cada live, para quem está acostumado a fazer live, é como se a gente recebesse alguém na nossa casa. Então, sinta-se muito à vontade para compartilhar as suas dicas, falar o que você quiser. A casa é sua. Obrigada. Eu sempre fico nervosa em live. Eu fiz até uma cosinha aqui. Acho que é melhor eu colocar o fone, Fer. Você que manda. Se você estiver... Está me ouvindo bem? Eu estou. E você? Eu também estou te ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Estou tranquilo. Ai, que legal. A Marina, ela é maquiadora e ela é do Estúdio W. Ela vai contar um pouquinho para a gente. Queria que você apresentasse, Má, por favor. Vamos lá. Bom, gente, eu sou maquiadora há três anos, mas eu trabalhei na área de live marketing por quase dez anos na parte de eventos corporativos, né? Fazia toda a parte financeira de planilha. Só que eu sempre amei maquiagem. E daí, um dia eu maquiando uma melhor amiga para a gente sair. Ela, ah, investe nisso, porque você gosta tanto. Eu falei, ah, não sei. Sabe aquela coisa de você estar no maquiagem há muito tempo? Aham. Aí eu fiquei um ano matutando. Aí eu fiz um curso profissional de maquiagem. E depois de um ano, parece que começou a vir muita maquiagem na minha vida. E eu comecei a filiar com a agência de publicidade, de marketing, até que um dia estava na época de corte. Eu fui cortada e eu falei assim, aí eu falei, vou procurar emprego. Aí meu marido falou, não, você vai atrás do seu sonho. Você não quer ser maquiadora? Então você vai virar maquiadora. Aí eu falei, pode ser. E em dois meses eu estava contratada no Estúdio W. Olha só. Quando as coisas é para acontecer, né? É curioso isso, né? Porque imagino que você tenha ficado desesperada. Você é acostumada com o seu Excel, com as suas planilhas, números, um monte de gráficos. Aí de repente se vê assim, e agora? O que fazer? Mas nada é por acaso nessa vida. Eu acredito muito nisso também. E você tinha que acontecer isso para você ter essa transição. E às vezes, quem está participando também, às vezes está enfrentando alguma dificuldade, alguma perda de emprego nessa quarentena que está acontecendo bastante. Mas é importante você contar o seu testemunho, a sua história, porque acaba meio que empoderando as pessoas que estão nos vendo e estão passando pela mesma situação, né? Nada é por acaso, então a gente tem que ter o otimismo. Acredito que isso tenha acontecido com você, né? Eu acredito muito em Deus e eu acho que Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra, sabe? Com certeza. E eu também não estava feliz mais na minha profissão, não estava fazendo mais com amor. Então acho que tudo foi caminhando para isso. Não me arrependo, mas sim, nessa quarentena até brinquei. Eu falei, vai, vai para o seu sonho ainda. Porque nós da área de beleza, a gente está sofrendo muito com o que está acontecendo. Eu imagino. Estou 100% parado. E conta para a gente, então, da sua rotina agora em home office. Como que é? Você parou tudo? Você dá algum tipo de consultoria pela internet? Como que funciona, Mar? A gente parou, o W parou, faz dois meses que a gente está de porta fechada. Como a gente é serviço, né? É um trabalho de serviço que a gente tem que estar com a pessoa. Não tem como a gente fazer. Porém, eu estou utilizando esse tempo para estudar. Eu comprei muito curso online. Que legal! Agora uma técnica que eu acabei de finalizar esse curso, que é de sobrancelha. Mas para frente, a gente fala. O W também está fazendo uma consultoria online, que é gratuita para as clientes. Então, se alguma cliente, alguém aqui quiser uma consultoria comigo, de maquiagem, de sobrancelha, é só entrar em contato com o Estúdio W, a gente marca um dia e um horário e a gente tem meia hora para conversar. Olha, que bacana! É uma pessoa próxima das pessoas, né? Com certeza. E também, o Estúdio W está fazendo venda de voucher antecipado. Então, você pode comprar uma quantidade X de sobrancelha ou maquiagem e utilizar esses vouchers na hora que a gente voltar para o trabalho. Entendi. Então, você está usando o seu tempo e investindo em atualização, em outros cursos. É, porque eu acho que conhecimento é uma arma poderosa, né? Ai, com certeza. Com certeza. E a gente nunca tem tempo para nada, né, Má? Imagina a nossa correria do dia a dia. A gente, ah, tem que fazer aquele curso, ler aquele livro e vai deixando, deixando. Então, se não fizer agora, não vai fazer mais. Exatamente isso. Eu acho que a quarentena, para mim, está sendo muito boa, muito produtiva. Porque eu tenho uma vida muito agitada. Tem dias que eu entro no salão às 10 da manhã e saio às 10 da noite. Eu não tenho tempo realmente para nada. Eu imagino. Então, é um tempo que eu estou tirando para mim. Para me cuidar, tanto mentalmente, como de saúde. E para estudar. Estou estudando muito mesmo. Para trazer novidades para os meus clientes. E para se reinventar nessa volta. Claro. Porque eu não acredito que a maquiagem, ela vai voltar forte esse ano ainda. Eu acredito que só o ano que vem. Sim. A gente não sabe, né? O dia de amanhã. Quando que a gente vai voltar. De que forma a gente vai voltar. Então, é bom a gente se preparar mesmo para o próximo ano. Você está certíssima. Má, conta um pouquinho para a gente. Então, entrando agora no nosso assunto. Eu lembro que, assim, essa ideia surgiu porque os vídeos que eu gravo com as dicas de comunicação. O último vídeo que até muita gente tinha pedido era como se comunicar usando a máscara facial. Que agora é de uso obrigatório. E a gente vê que com a máscara a gente perde parte da nossa expressão facial. Tem até uma pesquisa que foi feita após SARS que identificou que até existe uma falta de empatia. Que as pessoas não sentem tanta empatia porque não sabem que emoção que você está transmitindo. Tem gente que tem dificuldade em falar alto, em projetar a voz porque fala muito baixo. Aí a máscara abafa. E aí eu pensei, puxa, que legal. Por que eu não chamo a Má para falar um pouquinho sobre isso? Já que ela é especialista no assunto de realçar a beleza, trazer mais autoestima. Também pode nos ajudar com técnicas para facilitar o nosso dia a dia na comunicação. E assim a gente expressar de uma maneira bonita as nossas ideias. Então, conta um pouquinho para a gente. O que você acha, por exemplo, que a gente pode utilizar no olhar para realçar essa expressão? É, eu acho que agora é como a gente vai realmente estar com essa parte tampada. A gente pode valorizar muito mais as nossas sobrancelhas. A gente pode valorizar nossos cílios. A gente pode valorizar o nosso olhar com a maquiagem. Seja com uma sombra tomada ou um delineado. Eu acho que agora é a hora que a gente pode brincar mesmo nessa região aqui, né? Que a gente vai mostrar mais para as pessoas. E brincar com cores também. Eu acho que isso pode trazer um ar divertido. Porque está super em alta a maquiagem colorida. Delineador colorido. E traz vida. Dá vida. Traz vida, né? Com certeza. Colocar a parte dos lábios sem mostrar. Então, eu acho que agora é a hora. E também tem gente que não cuida todo mês a sobrancelha. Acaba deixando crescer mais. Porque a gente acaba dando ênfase mais para outras partes do rosto. Talvez essa seja uma hora de você investir um pouquinho mais no design da sua sobrancelha. É verdade. Eu confesso. Eu confesso, né? Olha aqui. Falaram na frente de todo mundo. Que às vezes eu não olho muito para o meu olho. Você vem maquiando e tal. Mas meio de longe. Aí quando você começa a olhar mais de perto. Gente do céu. Que horror que está isso. Dá até um desespero, né? Sim. E agora que a gente está preso em casa. Má. Você tem alguma dica de como a gente pode fazer essa manutenção das sobrancelhas. Sem contar com a profissional pertinho? Sim. Tem algumas dicas. Eu vou pegar uma escovinha aqui. Que deve ficar mais fácil para eu explicar para vocês. Gente, quem estiver assistindo aqui e quiser mandar para alguma amiga. É só clicar nessa setinha aqui embaixo. Aí você pode encaminhar o nosso ao vivo para quem vocês quiserem. Boa dica, Má. Boa dica. Ó. A minha dica para cuidar da sobrancelha em casa é assim. Primeiro passo. É não tirar muito pelo e não cortar muito os pelos. Por quê? Eu tenho um estilo de sobrancelha e de trabalho mais natural. De deixar a sobrancelha mais cheia. E eu recebo muitas clientes com este propósito. E para a gente cultivar os pelos da sobrancelha. Fazer essa sobrancelha engrossar. Porque nos anos 90 eu acho que era uma moda de uma sobrancelha mais fina. É verdade. Eu lembro minha mãe, minha tia com a sobrancelha bem fininha. Assim marcada. E daí agora está vindo há alguns anos já. Uma tendência da sobrancelha mais natural. Aquela mais selvagem. Então assim, realmente é a minha linha de trabalho. E para você manter a sobrancelha mais natural. Eu vou ficar aqui pertinho. Eu acho que dá para ver melhor. Dá. E o que você pode fazer para tirar os pelos. Você pode pegar uma escovinha assim. E daí você coloca aqui na linha da sobrancelha. Do seu desenho. O que ficar para baixo, você tira. Não tira muitos pelos próximo do desenho da sobrancelha. Porque se você tira um pelo errado. Para depois arrumar. Demora tanto. E demora para crescer, Má? Demora. Demora para você assim. A pontinha do pelo não demora. Mas demora para o pelo ficar longo. E a gente tem que fazer o desenho bonito da sobrancelha. Então você vem. Você faz essa marcação. Aqui assim. Aqui. E você tira o que está fora do seu desenho. Não chega muito perto. Outra dica legal também. Que eu falei fazer. É pegar um lápis. E aí aqui ó. Na lateral do nariz. E você vai subir aqui. É onde essa sobrancelha tem que começar. Aí. Isso. E sua sobrancelha. Então aqui ó. Você só vai tirar o meiozinho. Aqui. Você não entra muito. Entendi. Na abinha do lado do nariz. Entre a íris. Ih. Acho que eu travei. Tá me vendo? Travou. Peraí que deve voltar. Aqui tá travado. Vocês estão enxergando? Vamos ver se o pessoal comenta. Aí. Voltou. Agora eu não tô escutando, Má. Nada. Vocês estão escutando? Sumiu o áudio. É tanta gente usando a internet. Começa a dar esses. Não tô ouvindo nada. Vamos ver se alguém comenta. Ah, Má saiu. Vamos chamar ela novamente, pessoal. Marina. Adicionar. E às vezes a internet dá umas panes, né? Acontece isso na casa de vocês? Aqui na minha acontece de vez em quando. Ou de vez em sempre. Vamos aguardar a Marina voltar. Que dicas legais, hein, meninas? Agora dá pra gente ficar bonitona em casa, já preparada pra conversar com a família, pra fazer videoconferência, pra fazer lives na internet, gravar vídeos. Eu sei que tem professoras aqui. Uma professora de inglês, uma outra professora universitária, que dão aulas por videoconferência. Deixa eu ver as perguntas de vocês, enquanto a Má não volta, pra depois a gente passar pra ela. Ah, que Marina linda. Aqui, eu faço ensaios criativos, temas cinematográficos. Qual o melhor tipo de maquiagem essencial? A Má não tá voltando. Vamos tentar de novo aqui. Aê! Oi! Voltou. Desculpa, não sei o que aconteceu. São as panes normais de internet que todo mundo passa por isso em casa, tenho certeza. Sim. Olha, então vamos voltar pro nosso tema que eu tava falando, como vocês podem limpar a sobrancelha em casa. Isso. Você vai tirar os pelos muito próximos do desenho da sua sobrancelha. E pra você ter uma noção um pouco maior, vou ensinar uma marcação básica, tá? Que serve pra todo mundo. Então, você pega um lápis e daí você põe na abinha do lado do nariz, em cima, assim, aqui é o início da sua sobrancelha. Isso mesmo, né? Então, aqui começa a sua sobrancelha. Então, você vai tirar o pelo só aqui do meio. Só desse meio? Exato. Aí, continuando aqui na abinha do nariz, você faz uma inclinação no meio da sua íris. Junto, você pega essa linha. É o ponto de arqueamento da sua sobrancelha. Ah, que legal, Marcos. Aqui é o ponto que você vai arquear, que você pode entrar um pouquinho mais pra deixar a sua sobrancelha um pouquinho mais levantada. Entendi. E daí, na abinha de novo da sobrancelha, no final do seu olho, onde tem que terminar a sua sobrancelha. Ah, porque às vezes tira um pelinho aqui, aí fica horrível, né? Aí tem que ficar ajeitando com o lápis, imagina, o trabalho que dá. Isso. E também uma dica muito importante é, na hora que você for puxar o pelo com a pinça, puxa o pelo no sentido que ele nasce. Então, se ele tá nascendo pra baixo, você puxa ele pra baixo. Entendi. Se ele nasce pra cima, você puxa ele pra cima. Ou mais reto. Porque se você puxar do contrário, você corta o seu pelo. Ah, entendi. Entendi. Omar, e aquelas pessoas que usavam as sobrancelhas bem fininhas e que não nasceu mais pelo, né? Cada organismo deve reagir de uma forma. E quando a pessoa não pode fazer uma sobrancelha fio a fio, o que ela pode fazer em casa? Eu indico... Pra melhorar o desenho. Eu indico pra minhas clientes usarem um produtinho pra estimular o crescimento do pelo. Eu já usei esse produto e ele realmente dá efeito. Se você utilizar todos os dias, de manhã e à noite, em um mês, você já vê essa diferença. Entendi. E fora isso, você pode preencher a sua sobrancelha com lápis ou com uma sombra. O que é melhor? Lápis ou sombra? Eu prefiro lápis. Mas um lápis bem fininho, que é da Benefit. Porque você consegue fazer o pelo certinho. Ah, que legal. Então não é só fazer isso. Não. Porque se você faz só o risco, você deixa um bloco. E a sua sobrancelha, ela fica muito grossa. É verdade. Então ela fica pesada no seu rosto. Acho que a sobrancelha, ela tem que ser harmônica no rosto. Ela pode ser a protagonista de tudo. Sim. Você vê a pessoa, já chega a sobrancelha primeiro, né? Exato. Eu acho que não é o que a gente gosta. E também, por exemplo, se você usa um lápis ou uma sombra e você viu que ficou muito escura, você pode vir com a escovinha e você penteia. Porque isso você vai esfumando tanto o lápis como a sombra e deixando ela mais suave. Que dica maravilhosa, hein? Dá pra gente ficar bonitona em casa também. Sim. E também, assim, às vezes as pessoas querem cortar o pelo. E é um problema. Porque se você cortar seu pelo errado, torta. Então a dica que eu dou, penteia pra cima. Ai, nossa. E só o que fica muito desenho, você vê a tesourinha e corta só um pouquinho do pelo. Só pra parar mesmo, sabe? Sim. Entendi. Nada de pentear pra baixo também, tirar pra baixo. Ou puxar e fazer isso. Não. Porque na hora que você penteia pra baixo, o que acontece? Aqui, no início da nossa sobrancelha, a gente tem uma concentração maior de pelos. E esses pelos são mais longos, que faz o formato dela. Na hora que você penteia ela pra baixo, você vai cortar ela assim, reta. Na hora que você subir, ela vai ficar com uma falha bem... Nossa! Então é melhor seguir sempre o sentido do pelo. Nesse caso, pra cima. Pra cortar, é pra cima. Sempre. Omar, e quais são os principais erros que você vê na make? No uso de sombra, por exemplo? Olha, eu tenho uma política que eu uso pra minha vida, assim, profissional. Eu não acho que é incerto ou errado pra maquiagem. Mas eu acredito que tem a técnica. Então, assim, você pode usar a técnica que eu ensino pra você da forma que se encaixa melhor no seu dia a dia. Mas, o que eu vejo que as pessoas cometem muito, assim, é a falta de acabamento. Por quê? Às vezes a pessoa pega uma sombra, vai lá e só aplica, né? Ela não espuma essa sombra. Tem um bloco de cor ali. Então, não valoriza o seu olhar. Não deixe a sua maquiagem. Tem um pincel. Eu até trouxe ele aqui pra mostrar pra vocês. Ah, parece um cotonete. Ah, tá. Exato. Ele é bem cofinho. Na hora que você aplica a sombra na pálpebra móvel, vem com esse pincelzinho e faz movimento de meia lua na sua pálpebra móvel. Por quê? Você vai espumar essa sombra e você vai deixar ela mais harmônica no seu olho. Não vai ficar aquele bloco de cor na sua pálpebra. Entendi. E as cores, Má? Pode falar. Uma coisa também que eu vejo que às vezes as pessoas erram é o corretivo. Ah. Às vezes elas colocam uma cor mais clara. Na verdade, o corretivo tem que ser a cor da sua pele. Então, assim, a cor que você compra da sua base é a cor do seu corretivo. Não é uma cor mais clara. Porque se você tem uma olheira e você coloca uma cor clara, você vai deixá-la acinzentada. E você vai dar seu destaque para a sua olheira. Então, tem que tomar cuidado com isso também. É verdade. Porque geralmente, até eu já fiz isso muito, de comprar a base mais clara para passar nessa região e mais escura no restante do rosto. Então, é errado. Tem que ser a mesma cor da pele, o mesmo tom da pele. Exato. O mesmo tom da pele. E se você tem uma olheira mais acentuada, você pode comprar um corretivo colorido para camuflar essa cor da olheira. E depois aplicar o corretivo da sua cor. Ah, bacana. Ô, Mar, a gente tem uma pergunta aqui. Eu faço ensaios criativos, temas cinematográficos. Opa, peraí que sumiu aqui. Qual o melhor tipo de maquiagem? Será que ela quer saber de marca? Qual o melhor tipo de maquiagem essencial, ela fala. Eu acho que você pode buscar por produtos para maquiagem artística. A prova d'água também para ter uma durabilidade maior. Essas marcas brasileiras tem a Caterine Hill e fora a Make Up For Ever, que a Make Up For Ever saiu do Brasil, infelizmente. Não vende mais. Que tem a maquiagem HD, né? Exato. E eles têm uma gama de cores maravilhosas. Vermelha, amarela, verde, preto, cinza. Nossa. Sim. Escolher a marca de maquiagem específica para esse tipo de trabalho. Entendi. Entendi. E cores de sombra? Para esfumar, você indica alguma cor? Qual cor é errada, por exemplo? Mais uma vez eu volto naquilo, Fê. Não existe estar tão errado. Lógico. Pensa numa pessoa que vai trabalhar. Então, se ela tem uma videoconferência, por exemplo. O que eu falo é que, assim, existe a parte da colorometria, que tem cores para o seu tipo de pele, para o seu tipo de couro de olho, que vai valorizar mais. Isso não impede de você usar outras cores. Por exemplo, se você tem um olho verde, se ela coloca um marrom ou um berinjela, vai destacar mais a cor do olho dela. Então, tem esses truques, sabe? Para quem vai usar maquiagem no seu dia-a-dia, para uma reunião de videoconferência, que tem muita gente hoje em dia em home office, né? Que faz muita gente através de aplicativos. Eu acho assim, não é porque você está na sua casa que você vai aparecer de cara lavada. Acho que não precisa. O seu chefe ou o seu cliente não precisa ver você de cara lavada. Mas dicas básicas que, até mesmo quando eu trabalhava em agência, eu fazia muito. Eu usava muito protetor solar com cor. Porque, é uma opinião minha, tá? Mas aí, você vai fazer do jeito que achar melhor. Eu não gostava de usar base todos os dias, até porque base é um produto caro. Então, imagina você comprar um produto caro para você usar todos os dias. Essa base não vai te durar um mês. É verdade. O protetor solar com cor, além dele proteger você, e dentro de casa a gente também precisa ter essa proteção, porque ela usa o celular, da televisão, ou do computador, acaba queimando a nossa pele. Sim. Então, essa dica eu acho legal. Você pode usar um protetor solar com cor. E daí, você passa um blushzinho saudável, aquele para dar um arzinho saudável. A parte ideal para você passar o blush é nessa maçãzinha aqui do rosto. Nesse pedacinho. Então, não é para pôr em tudo. Até a orelha. Você pode, a sujeirinha, você pode arrastar para trás. Ah. Então, assim, dá o sorrisinho, vem com o pincelzinho, faz assim, e vai arrastando para trás. Não tem problema nenhum. E você também pode, que eu fazia muito, Curvex com rímel. Então, assim, eu acho que isso é o suficiente para você estar bem apresentável para uma reunião, né? Se você quiser elaborar mais, você pode vir com o marronzinho, clarinho, uma cor quente, cor do bronze, tá? Aham. Então, a gente usa aqui na maçã do rosto, a gente pode usar como sombra também. Entendi. Então, você pode vir com o marronzinho e esfumar toda a pálpebra móvel dele. Aham. Isso traz uma profundidade para o olhar e deixa o olhar um pouquinho mais aberto. Pentear as sobrancelhas para cima. Então, assim, acho que são pequenas coisinhas que você pode fazer no seu dia a dia de make que já dá toda a diferença para participar de uma reunião. Ah, com certeza. Uma, mais uma dúvida. O Curvex antes ou depois da máscara? Antes. Curvex depois da máscara, só para profissional. Por quê? Quebra o pelo, será? Você pode quebrar os seus cílios. Nossa, já pensou que estrago. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E, assim, eu indico, quando você for aplicar o Curvex, apoiar o seu cotovelo em algum lugar para você não puxar. E se o seu braço cair, você pode tirar os seus pelos também, os seus cílios. Nossa! Eu já vi uma vez uma técnica, que eu não sei se é certa, você que vai dizer. Agora, do Curvex, que a pessoa passava o secador no Curvex, aí depois vinha no olho, porque ela dizia que ficava mais curvadinho. Isso é certo? Olha, eu nunca testei. Nunca tinha ouvido falar. Tem de tudo, né? Tem de tudo, mas pode ser porque o calor vai aquecer. Tanto a borrachinha que fica no Curvex, como o metal. Então, isso você faz curvar mais os seus cílios. Mas se você investir em um bom Curvex, você não vai precisar fazer isso. E a borrachinha do Curvex, eu até trouxe uma aqui para mostrar. O meu está meio sujo, porque eu usei ele. Ele tem essa borrachinha aqui, tá vendo? Essa borrachinha, você tem que trocar de tempo em tempo, porque senão ela vai perder no efeito dela também. Entendi. Ela vai ficando desgastada. Ela vai ficando desgastada. E daí não dá mais o efeito dos cílios curvados, que a gente gosta. E o Curvex dá muita diferença na maquiagem. Em casa, gente, faz um olho sem Curvex, passa rímel sem Curvex. E usa um outro com o Curvex e o rímel. Você vai ver como o seu olhar vai ser outro. Ô, mãe, você faz permanente de cílio, não faz? Faço. Eu ia falar isso também. É uma forma de valorizar o olhar nessa época que a gente está com a boca escondida, né? O perpente de cílios, o que ele faz? Ele é o efeito do Curvex. Então, ele vai curvar os seus cílios e os seus cílios vão ficar pra cima. Não cai. A gente não coloca os cílios a mais. É uma técnica que as orientais usam muito. Porque os cílios dos orientais são pra baixos. Eles são retos e pra baixos. Entendi. Então, quando a gente faz isso, abre o olhar da pessoa. Então, às vezes, tem cliente minha que faz o permanente e ele dura dois meses. Bastante. Bastante. Tem cliente minha que faz e nem precisa passar rível. Porque ela tem bastante cílios. Entendi. É que eu não consigo compartilhar. Eu devia ter mandado pra você, porque você consegue compartilhar foto aqui. Pois eu posso mostrar no meu Instagram. Mostra. Mostra sim. E é super rápido. Demora meia hora pra fazer esse processo. Nossa, é bem rápido. Eu lembro que eu fiz há muitos anos e demorava um tempão. Ela colocava, acho que era um bob, é assim? Que ainda era um bobzinho. Olha que engraçado, né? O bob de cabelo, só que é um bob micro, assim, no olho. Mas o que eu uso, eu não uso bob. Eu uso uma nova técnica que ele é como se fosse o Curvex. É um aparelhinho que ele, por exemplo, ele não tem isso aqui. Ele é só isso. Eu encaixo e fecho. Então, o cliente pode ficar de olho aberto, não marcar. Nossa! É outra tecnologia. É, uma tecnologia mais nova. Ai, com certeza. O que facilitar a nossa vida, né? É muito bem-vindo. Ô, Mato. Então, você tinha comentado sobre as dicas pra fazer videoconferência, live, iluminador. Você tem alguma dica pra dar pra gente? Tenho. A gente tem que tomar cuidado que quando a gente vai fazer a videoconferência, se você usar uma luz artificial do Ringelight, ela pode estourar muito. Então, não abusa muito do iluminador. Eu indico passar mais aqui, ó, nesse Czinho. Até passei agora. Acho que dá pra ver. Essa região. Dá pra ver. Tá bem iluminada. Tá vendo que tem um ossinho? Aham. Você aplica aqui, com o movimento de vai e vem. Eu gosto de aplicar na pontinha do nariz, porque ele dá uma arrebitada na foto. Legal. Gosto de aplicar um pouquinho no queixo. E no cupido. Que fica um brilhinho. Agora, uma dica que eu dou também, pra quem gosta de usar iluminador. Se você tem essa região aqui do rosto curta, você pode subir o iluminador. Porque isso vai dar uma sensação de ampliar. Que legal! Agora, se você tem essa região muito larga, você não passa o iluminador. Você passa um contorno pra você diminuir um pouco essa região. E aí, fica mais harmônico. No meu caso, é bem mais largo. Então, o ideal é que eu não passe iluminador nessa região. Você pode passar aqui, ó. Só nessa região. Isso. E daí, aqui, você vem com o contorno. Que você vai dar o jogo de sombra e luz, né? Ah, entendi. Nossa, são detalhes que fazem muita diferença. Eu gosto de usar iluminador mais champanhe. Ou com o fundo mais rosadinho. Eu não gosto muito daqueles iluminadores com fundo prata. Porque eu acho que ele estoura muito. Entendi. Fica exagerado. Fica. Fica bem exagerado. E na hora que você tira a foto, parece que só ele veio. Entendi. Alguém perguntou aqui sobre batom vermelho. Se você tem uma dica. Eu sei que você tem um vídeo no IGTV ensinando exatamente como passar um batom vermelhão. Ficar com um bocão. De maneira geral, o que você pode dizer pra gente? Mas depois a gente vai lá assistir seu vídeo. É, vou lá assistir depois. Mas a dica que eu dou, pra quem não tem muita prática, é começar a fazer o contorno do lábio com lápis vermelho. Então, você pode pegar o arquinho do cupido, fazer um xizinho assim, seguindo o seu desenho, né? Do lábio. E daí você vai descendo aqui as laterais, fazendo o contorno mesmo do seu lábio. E depois você preenche todo o seu lábio com lápis. Aí você vem com batom. Porque como o batom é mais emoliente, você tem mais precisão da área que você vai aplicar esse batom. E uma dica que eu dou, assim, pra ter o acabamento profissional que todo mundo gosta. Na hora que terminar, você pode vir com o pincelzinho fininho, com o corretivo ou com a sua base. E fazer o contorno do seu lábio esfumando. Isso deixa o batom mais certinho nos lábios. Vai destacar o contorno certinho que você fez antes, com o lápis vermelho. Exato. E pra não ficar com o dente vermelho, que também é tão feio, né? Você conversar com aquele dentão vermelho. É. Aquela dica, assim, que todo mundo faz. Pega o dedinho e chupa o dedinho. Pra mim, essa é a mais eficiente de todas. E aí já não vai ficar com o dente sujo. Não vai apagar esse mico. Não vai apagar o mico. Olá! E hoje a gente vai fazer, então, uma prática pra aprender a fazer o gatinho. O delineado gatinho. Vamos lá? Sim. Ô, Fê, só posso dar mais uma dica de sobrancelha? Lógico! Claro! Que como a gente vai estar com essa parte empada e a gente vai evidenciar mais isso, muito cuidado na hora de você fazer o desenho, o design da sua sobrancelha. A sobrancelha, ela é a moldura do nosso rosto e ela transmite muito o que a gente passa, né? Assim, por exemplo, se você tem uma sobrancelha mais junta, você acaba tendo um ar mais de brava. Então, às vezes, a gente abre mais um pouquinho esse espaço da sobrancelha pra ficar mais suave. Cuidado também na hora da pessoa tirar, fazer a cauda da sua sobrancelha. Porque se você deixa essa cauda muito caída, você fica com um olhar de triste. É, exatamente. Verdade. E se você arqueia muito a sua sobrancelha, que já aconteceu de eu ver, você fica com uma expressão de assustada. Parece que você tá assustada a todo momento. Então, o ideal é a gente encontrar esse equilíbrio, trazer o que combina com o formato do seu rosto, a expressão que você quer passar. Então, assim, por isso que é tão importante vocês procurarem um designer de sobrancelha. Porque o profissional vai saber a melhor forma de desenhar ela pra você. Com certeza. A harmonia é a palavra-chave, não é? Sim. Então, vamos lá pra dicas. Deixa eu pegar. Peguem os delineadores de vocês, meninas. Ó. Vou pegar um espelhinho. Dicas pra passar o delineador, que é o queridinho de todo mundo, só que muita gente tem dúvidas. Sim. E eu começo a falar, gente, que assim, delineador é prática. Não adianta você querer fazer da primeira vez e já dá super certo. Tem gente que tem a mão boa e que super funciona. Eu brinco que pega um domingo que você não tem muita coisa pra fazer e fica treinando na frente do espelho com demaquilante. Boa ideia. Porque é prática. Quanto mais você fizer, melhor. Você vai ficar nisso. É verdade. Sabe a minha mãe falando que ela ama? Toda vez que ela quer que eu faça um delineador grosso, eu quero um pino. Eu, pra quem... Pra você fazer o delineador em você mesmo, eu indico a canetinha. Porque a ponta dela é mais precisa e ela tem uma ponta um pouquinho mais fina. Você vai usar um delineador líquido, né? É, o meu é líquido. O que acontece... Tem o pincel durinho também. É, e você já tem uma prática também pra aplicar. Ah, não. Mas hoje eu vou aprender a técnica. Mas tem que tomar cuidado com o delineador líquido porque ele é, como o próprio nome diz, mais líquido. Então ele demora um pouquinho mais pra secar e você tem que tomar cuidado pra não borrar na hora que você passa. Então na hora que você passa, dá uma abanadinha, dá um tempinho pra ele secar melhor. Até porque aproveitando, vou contar um erro meu, né? Eu lembro de várias vezes isso acontecer. E como ele é líquido, aí você passa um pouquinho mais grossa pra consertar. Você vai deixando grosso, grosso, grosso. Quando você vê, tem aquele borrachão, assim, no olho. Vou dar uma dica pra isso não acontecer também. Ó, o ideal é você apoiar o seu cotovelo em alguma superfície. Porque eu acredito que você tenha mais segurança na mão, tá? Tá. Você pega... Gente, eu fazia delineador olhando no celular. Boa! Desafio! Desafio! Eu vou fazer nesse olho, que eu acho que é uma coisa que... Eu atendo muitas clientes, né? Com diversos formatos de olhos. E esse é um formato de olho que eu recebo muito. Que é quando tem uma dobrinha. Ah, tá. A pálpebra cai um pouquinho assim. Você não tem, porque o seu olho é maravilhoso, né? Pra manter um espaço aí, gente. Dá pra criar. Então, assim, esse meu olho, ele tem essa dobrinha. Que ele é um pouquinho mais caído. Entendi. Esse meu olho direita, eu já não tenho essa dobrinha. Então, pra eu fazer desse lado, é muito mais fácil. Então, assim, ó. Só recapitulando. A primeira dica, apoia o cotovelo numa superfície pra você ter mais firmeza. Segunda dica, comece pelo olho que você tem mais dificuldade. Por quê? Você vai fazer o olho que você tem mais dificuldade e o lado que você tem mais facilidade vai ser mais fácil você replicar igual o outro lado. É verdade. Tá. Então, você pega, você vê que a gente aqui no final do olho, a gente tem um Vzinho. Uhum. Tá. Então, a gente vai pegar no meio desse Vzinho e fazer um tracinho sentido ao final da sua sobrancelha. Esse traço, você que vai determinar como que você quer. Se você quer um traço, um gatinho mais curto. Se você quer um gatinho mais longo. Eu aconselho não passar muito do seu côncavo. Tá. Você vai ficar muito alunado. Tá? Aí vai ser mais uma balada, né? É. Acho que pra uma reunião, menos é mais. Ai, com certeza. Outra dica que eu vou usar, Fer. Você pode usar, pra quem quiser treinar, um pincelzinho chanfrado e uma sombrinha marrom. Que você faz primeiro essa marcação e depois você vem com o delineador. Ah. Fica mais fácil de você aplicar e se você errar, mais fácil de você tirar também. Uhum. Então, eu vou fazer desse jeito, que é um complemento, tá? E as pessoas vão vendo. Deixa eu fechar aqui o delineador pra não secar. Então, você pega aqui, uma sombrinha marrom. E, ó. No Vzinho, entre o Vzinho, você dá uma carimbada. Tá vendo que já ficou um tracinho? Ah, sim. Só o tamanho do pincel mesmo. Só o tamanho do pincel. Porque isso se torna um guia pra você vir com o delineador. Ah, entendi. Aí, você pega mais um pouquinho, ó. Só desce. Abre o olho primeiro, Fer. Ó, lembra do Vzinho? Então, primeiro Vzinho, sentido sobrancelha. Final da sobrancelha. Aí, você pode... Aí, eu vou vir com a caneta, já, delineadora. E vou passar por cima desse traço que eu fiz. Tá. Então... Fiz o tracinho. Igual você. Como eu tenho essa dobrinha, qual é a forma correta, assim, que eu indico? Pra gente fazer o delineador gráfico. Então, você fica de frente pro espelho. Eu tô com o espelhinho aqui. Vou ficar de frente. Você olha pra esse espelho. Tá conseguindo me ver direito? Tô. Tá, né? Uhum. Aí, no finalzinho aqui, ó. Você puxa pra dentro. Assim, Má? Pode fazer um pouquinho mais grosso, Fer, se você quiser. Isso. Aí, eu vou preencher. Tá vendo que ficou um buraquinho no meio, ó? Ficou vazadinho. Uhum. Eu vou preencher esse espaço. E daí, eu vou trazendo pra dentro do meu olho. Só que o traço, eu vou fazer bem rente a raiz do meu olho. Por quê? O delineador, ele serve pra valorizar o contorno do seu olho. Entendi. Você vai dando carinho. Sempre de fora pra dentro. Isso. Fê, se você quiser, pode puxar um pouquinho o seu gatinho mais. Parece que tá curtinho, né? Isso. O gatinho tá muito tímido aqui. Melhorou? Melhorou. Aí, se você quiser, você pode engrossar. Tá vendo o meu aqui, ó? Tá bem mais grosso. Espera aí. Olha, sabe uma outra dificuldade? É quem usa óculos. Sim. Pra você se maquiar. Tirar a pele da sobrancelha. E sem óculos, é uma coisa. É um desafio, Mar. É verdade. Mas pra você ver, ó. A gente já vê uma diferença no olhar. Ah, já mudou muito. Muito. Aí, se você quiser, você vai brincando. Então, por exemplo, se você achou que o seu gatinho ficou um pouquinho curto, você vem só com a pontinha do seu pincel e você vai puxando ele pra cima. Então, assim, você vai alongando esse gatinho. Sem puxar o olho, né, Má? Sem puxar o olho. Sem puxar o olho. Porque na hora que você puxa o olho, você até consegue fazer o traço. Só que na hora que você volta, o traço nunca vai estar onde você quer. Ah. Esse é o lado que você tem mais dificuldade. É, porque tá contra a mão. Pra cá, acho que seria mais fácil. Sim. A gente faz do outro jeito no outro olho. Mas já muda completamente o olhar, né? Muda. Aí, aqui na base do olho, vai no seu gosto. Se você gosta de um traço mais fininho, você faz bem rente a raizinha dos cílios. Se você gosta dele mais grosso, você vai dando carimbadinhas, que eu vou ensinar desse lado como que faz. E você vai deixando ele mais grosso. Eu gosto muito assim, que é o gatinho, porém ele vai sumindo no meio do olho. Tá vendo? Eu não venho com ele até aqui. É verdade. E é errado vir até aqui, Má? Não, não é errado. Só pesa mais o olhar. Só pesa mais e só marca mais o contorno do olho. Eu acho que quando a pessoa tem um olho muito pequenininho também, você vir com o traço até o final, pode deixar uma aparência mais de festa, sabe? Acho que pro dia a dia, só esse cantinho já dá uma alongada a mais no seu olho. Muda muito. Muito. Do outro lado, Fer, eu vou mostrar uma técnica que eu acho que muita gente conhece. Que é você dando carimbadas no contorno do seu olho e no final você faz o gatinho. Ah, o contrário. É o contrário. Quer ver? Deixa eu só... Então, como que você faz? De frente... A melhor forma de fazer é sempre olhando de frente pro espelho. Tá. Aí você pode levantar um pouco o seu rosto, porque você vai abrir mais esse espaço aqui da pálpebra, tá? E daí você vai dando carimbadinhas bem rente à raiz dos cílios. Do meio pra fora. Do meio pra fora. Aí você faz a linhazinha do contorno do seu olho. E daí aqui o final é a mesma dica que eu dei no outro, tá? Você vai fazer o quê? Entre o Vzinho do lado do canto externo. No meio, você vai subir um tracinho no sentido final da sua sobrancelha. Ó, subiu aqui, ó. Aí você vem e você desce esse traço pra juntar, pra ligar com esse tracinho do contorno do seu olho. Aí vai ficar aquele vazadinho no meio de novo. Exato. O iluminador seco, ó. Ficou bom, lá? Ficou lindo. Ah, amei. Vou ter que dormir assim. Só que não, né? Senão a Mar vai me matar. Tem que tirar a maquiagem antes de dormir. Isso mesmo. Por favor. Não me durma de maquiagem. A sua pele agradece. Ai, verdade. Aí, por exemplo, ficou um pouquinho borradinho. Você pode vir com o pincelzinho chanfrado? Essa internet não tá me ajudando hoje. Eu tô travada, mas eu vou continuar. Trava. Pode falar, Mar. Aí. Agora tá sem áudio. Tá, tá sem. Não. Tô fazendo a leitura labial. Vamos lá. Vamos lá. Sensacional, né, meninas? Nossa, a gente vai arrasar agora com máscara, sem máscara. Tô falando pras meninas que a gente vai arrasar agora com máscara, sem máscara. Aí, só... Por exemplo, você terminou de fazer o delineado. Ah, você sentiu que ficou um pouquinho borradinho aqui no gatinho? Você pode vir com o pincelzinho chanfrado e passar um pouquinho na base ou no corretivo e pegar, ó, você pega aqui embaixo do seu olho, né, e sobe. Você faz um traçinho com o corretivo e você dá um acabamento pra esse gatinho que fica mais certinho. A mesma coisa que você tinha feito nos lábios com batom vermelho, você faz a mesma coisa aqui pra dar aquela destacada. Exato. Eu acho que o delineador, assim, pro dia a dia, pra reunião, ele é super válido. Eu acho que ele é prático. Se você treinar e tiver habilidade, super vai resolver o seu problema ali, porque ele contorna o seu olho. Você pode abrir o seu olhar, né, fazendo esse mais gatinho. Então, eu acho que tá uma opção boa aí pra quem tá fazendo reunião. Olha, tem alguém aqui pedindo, ó, minha filha... Ai, é minha filhada. Tá pedindo dicas de maquiagem pra criança. Vou ter que fazer uma outra live só com dicas pras crianças. E tem uma marca de maquiagem que é a Care Natural Beauty, que ela é vegana e ela tem uma linha de maquiagem pra criança. Ai, que amor. Vou ter que comprar pra filhada. Olha agora que você me arrumou. Olá, e quais são as três dicas, assim, principais, essenciais que você deixa pra gente hoje? Olha, cuidem da sua sobrancelha. Mantenha ela bonitinha, limpinha, com designer bonito, porque agora ela vai ser a protagonista do seu rosto. Invista em máscara de cílios. Eu brinco que você achou que tá boa essa primeira camada de rímel? Não tá. Passa duas ou três camadas, porque isso valoriza o seu olhar também e deixa o seu olhar mais aberto. E treine o seu delineador, que com certeza você vai usar bastante e valorizar mais o seu olhar. E é prática, né, Má? É prática. A prática leva à perfeição. Não tem regra, não tem mistério, assim. Mas se você não pratica, você nunca vai se desenvolver mais. Não adianta. Tudo na vida, né? A comunicação é assim, as habilidades que a gente treina, que eu sempre falo pro pessoal, a gente tem que treinar, colocar em prática não só nas reuniões, nas lives, mas no nosso dia a dia. Má, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Você trouxe dicas valiosas, muito ricas, pra deixar nossa autoestima mais elevada, pra gente se expressar de uma maneira mais assertiva, bonita, elegante. E eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, seu contato, pra quem quiser fazer alguma consultoria com você depois. Ah, bom. Eu deixo. Só vou responder aqui uma pergunta, que pergunta, lápis preto diminui os olhos? Olha, ele diminui. Se você passa embaixo, dentro e fora, ele diminui. Mas, por exemplo, se você pega um lápis preto, você passa fora da linha d'água, e esfuma esse lápis. E dentro você passa um lápis bege, você vai abrir o seu olhar. Ah. Dica legal que eu acho, que eu posso passar pro pessoal. E os meus contatos eu vou deixar escrito aqui, meu Instagram é arroba mamatar. Lá tem o meu e-mail, tem meu telefone. Se alguém quiser, pode entrar em contato comigo. Tem o contato do Estúdio W também. Eu atendo no Estúdio W do Shopping JK, aqui em São Paulo. E quem quiser, pode me mandar perguntas, dúvidas, que eu normalmente respondo todo mundo. Muito obrigada, Maia. Agora a gente sai com a certeza de que a gente valorizou o nosso olhar. A gente aprendeu a valorizar o nosso olhar usando máscaras. Muito obrigada. Espero em breve fazer outra live com mais dicas também. Um grande beijo pra você. Muito obrigada pela participação de cada uma de vocês. E nos vemos numa próxima oportunidade. Beijos. Beijos. Obrigada, Fê. Tchau, Ma. Beijão. Beijo.